Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados das lojas americanas referentes a 30 de nove de 2023. Finalmente aí liberaram os resultados de 2023. Então vamos ver aí como é que está a situação da empresa. Vamos fazer aqui diretamente os nove meses 2023 contra os nove meses 2022. Lembrando que ainda não temos o 4T23 disponível aí. Acabaram de liberar aqui até setembro 2023. Então vamos ver aí os números. Dos nove meses de 2022, janeiro a setembro, para o mesmo período 2023, a receita líquida recuou 45,1% de R$ 18.741.000 para R$ 10.292.000. Uma queda de R$ 8.448.000. Os custos recuaram 52,4% de R$ 15.634.000 para R$ 7.439.000. Um ganho de R$ 8.194.000, já que foi uma redução de custos. Com isso, o lucro bruto passou de R$ 3.107.000 para R$ 2.853.000. Uma queda de R$ 254.000 ou menos 8,2%. Despesas receitas operacionais reduziram 6,1%. Com isso, o lucro operacional fechou com uma queda de 3,5%. Passando de R$ 2.510.000 para R$ 2.423.000. Um ganho de R$ 87.000. Resultado financeiro líquido passou de R$ 4.000.000 para R$ 2.000.000 para R$ 186.000. Uma queda de R$ 45,7% ou melhora, já que está menos negativo. Um ganho de R$ 1.839.000 nesta redução. O lucro antes dos impostos passou de R$ 6.535.000 para R$ 4.000.000 para R$ 4.000.000. Uma melhora de R$ 29,5% ou R$ 1.926.000. Adicionando imposto de renda, contribuição social, fechou o lucro líquido consolidado aqui em 2022, janeiro a setembro, de R$ 6.000.000 para R$ 4.000.000. Aqui, nove meses, 2023. Uma melhora de R$ 23,5% ou R$ 1.416.000. Digo melhora, porém, ainda assim, são números muito negativos e com queda de receita aqui. Todos os problemas que a empresa vem enfrentando. Vamos ver aqui, então, outros números indicadores. Receita líquida, últimos 12 meses, R$ 17.000.000.000. Lucro líquido, últimos 12 meses, no caso o prejuízo aqui, R$ 17.000.000.000. Uma margem linda negativa em função dos prejuízos. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, R$ 18.92.000. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 0.52.000.000. Pele negativo, menos 0,03.000. PVP também negativo aqui, em função do patrimônio aí, negativo, menos 0,02.000. Valor patrimonial por ação, menos R$ 34,55.000.000. Também em função do patrimônio líquido, negativo. Valor de mercado, R$ 469.315.000.000. Dividendo os últimos 12 meses, 0%. Resultado financeiro líquido foi negativo aqui no trimestre, menos R$ 979.000.000.000. Prejuízo acumulado, R$ 45.000.000.000. 454.000.000. Importantíssimo aí, observar este prejuízo acumulado, porque mesmo quando, se a empresa voltar a dar lucro, tem um prejuízo aqui altíssimo acumulado. Retorno aqui está positivo, porém, não nos enganemos aí, né? Apenas uma fórmula matemática com patrimônio líquido negativo e o resultado negativo aqui também, prejuízo, ok? Então, retorno aí, nada positivo, ok? Apesar da fórmula que a gente pode ver. A gente vê, às vezes, aí um número, uma salvação, porém, temos que interpretar os números, porque é matemática, né? Vamos ver aqui, então, a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024, valendo R$ 0,90, e com base na cotação recente, R$ 0,52, equivale a uma queda de R$ 0,38 por ação, ou menos 42,2%. A gente vê aí, centavos, né? Não parece tanto, só que em termos de porcentagem, são 42% a menos. Um ano antes, elas valiam R$ 1,11, com base na cotação, R$ 0,52, equivale a uma queda de R$ 0,59 por ação, ou menos 53,2%. Elas começaram em 2023, e a 2 de janeiro, valendo R$ 9,03, e fecharam o ano, valendo R$ 0,91. Uma queda de R$ 8,12 por ação, ou menos 89,9%. Vamos ver aqui no gráfico, então, vamos lá para o comecinho de 2023, aqui, dia 2 de janeiro de 2023, valendo R$ 9,03. Muitas vezes, a gente vê uma ação, assim, que, de repente, perde valor, né? Subiu aqui, mais um pouquinho, até o dia 11, e aí, depois veio a derrocada aqui. Então, a gente vê, assim, uma ação, ela perde um valor muito repentinamente, e a gente pode pensar, uma boa oportunidade de compra, ela pode voltar para lá, de novo, rapidamente. Então, não é um trampolim, né? Aqui, a bolsa, a gente vê a ação, às vezes, despencando, não é um pula-pula, né? Que, de repente, vai voltar lá, dar saltos aqui. Então, se cai muito bruscamente, tem motivo, né? A gente tem que entender os motivos, por quê? Após a queda aqui, ó, deram uma subida aqui ainda, R$ 3,00. E aqui, foram fazendo mais uns trades aqui, subindo para R$ 2,00 novamente. E a gente, às vezes, pensa, é pouquinho, vou comprar, né? E a gente, às vezes, acaba comprando, porque está baratinho. A gente tem que ver o passado aqui, né? Olha só, aqui lá, R$ 120,00, R$ 125,00. Então, a gente compra porque é baratinho, na esperança de saltos milagrosos aí, né? Até tem aí, de vez em quando, saltos milagrosos aqui, por exemplo, R$ 0,80,00, ali para o R$ 18,00, R$ 1,20,00. Depois vai voltando. Então, algumas pessoas podem ganhar, né? Só que muitas também podem perder nesses saltos milagrosos aí, ou nessa esperança, né? Então, essa é a importância de entender os números e observar, porque a gente vê aí. Tem também o risco de grupamento de ações, né? A gente compra uma baratinho, de R$ 0,52,00, pode cair aí para R$ 0,20,00, R$ 0,10,00. Só que aí, se tem um grupamento aí, ela pode perder mais valor, diluir mais ainda também. Então, são pontos de observação aí, né? Após todos esses escândalos aí da empresa, enfim, aí são decisões pessoais de cada um, mesmo após conhecer estes números aqui, que nós estamos observando, né? Números muito complicados. Vamos ver aqui, ó. Do 4T22 para 1T23, tivemos que era de receita, menos 47,5%. E o prejuízo, ah, mas está melhorando o prejuízo, passou aqui de menos bi para menos 1 bi, né? 1,7, ainda assim é muita coisa, né? E a receita vem caindo aqui, ó. De 3 bi, 1T23 para o 2T23, a receita caiu mais 6,1%. E aqui, 2T23 para o 3T23, novamente, a receita caiu mais 4,2%, né? Então, a gente vê aí, às vezes, ah, mas está melhorando o prejuízo, né? Então, mesmo observando aí, ah, mas estava aqui em 12 bi, né? Então, a gente tem que ver o cenário aí completo, global, né? E tem um prejuízo gigantesco aqui a ser compensado, né? Bom, é isso que tem pra dizer em relação à empresa. Desejo muita boa sorte pra você, sucesso pra todos e até a próxima. E aí E aí E aí Amém.